Olá, criança, olá, aluna, olá, aluno do segundo ano, como vocês estão? Eu espero que bem. Olha só, hoje a professora Angelita veio aqui para pedir desculpas para vocês por um erro que eu cometi. Nada mais bonito que a gente reconhecer os erros e pedir desculpas e tentar não errar novamente, não é mesmo? Eu quero dizer para vocês que na correção, trouxe aqui para vocês, na correção das atividades de ciências do dia 22, foi a aula que subiu no dia 22, né? E aí, naquela semana, eu trouxe para vocês uma atividade a respeito dos elementos vivos e não vivos. E trouxe para vocês esta imagem, que é uma tela muito famosa da nossa artista, uma das mais grandes artistas pintoras aqui do Brasil, que é a Tarsila do Amaral, certo? E pedi para vocês identificarem num quadro quais eram os elementos vivos e quais eram os elementos não vivos. Então, vamos abrir aqui este parênteses, estas aspas, para corrigir, porque na correção anterior, eu acabei colocando alguns elementos no quadro errado. Então, vamos corrigir hoje. Vocês, por favor, corrijam aí também no caderno de vocês. Aqui nós temos elementos vivos. Este cachorrinho, as pessoas, não é? Crianças, adultos. Nós temos este pássaro, tem uma senhorinha aqui também, todos estes são elementos vivos. E também a vegetação e as árvores. A vegetação aqui desse local. As árvores, professora, são elementos vivos, por favor. E eu havia colocado no quadro equivocado, ok? Então, vou trazer para vocês agora o quadro da maneira em que deve estar, em que vocês devem corrigir. Elementos não vivos aqui deste ambiente. É o solo. Acho que aqui são algumas pedras, não é? De uma ponte. Eu não sei se eu coloquei lá no quadro, mas só para nós irmos analisando juntos. As casas, estas construções, são elementos não vivos. Estas cercas aqui, que estão construídas, aqui tem mais. Se vocês quiserem ser mais detalhistas, portas e janelas, apesar de que elas estão compostas nas casas, não é mesmo? E é isso. Vamos ao quadro agora. Então, o quadro deve ter ficado dessa forma. Aqui eu tenho a primeira questão, que está ok, não é? Quais são os elementos que compõem a terra? Nós colocamos aí a terra, barra, solo. Nós podemos dizer terra ou solo. A água, ar e o fogo ou calor. Tanto faz. Está correto. Fogo ou calor. Então, ficou dessa forma. Olha só. No quadro aqui, elementos vivos. Nós vamos colocar, então, as pessoas, o cachorro, o pássaro, as árvores e as plantas, que antes estavam aqui. Eu me equivoquei. Árvores e plantas, sim, são elementos vivos. Porque as árvores, elas têm vida. Elas fazem a fotossíntese, que nós ainda vamos estudar sobre este tema, que é a captação do gás carbônico e a liberação do oxigênio. Por isso, as árvores são muito importantes no nosso ambiente, no planeta Terra. Sem elas, fica bem complicada a vida no nosso planeta. Talvez nem existiria. E os elementos não vivos são estes que nós acabamos de identificar na ilustração ou na tela. São as casas, solo, as cercas, aquela ponte de pedras, ok? Então, corrijam aí no caderno de vocês, por favor. Perdoem o meu erro. Eu fico agradecida quando vocês perceberem e entrarem em contato conosco, como foi feito, ok? E é isso que a professora tem para dizer hoje. Eu vim aqui somente para pedir desculpas e corrigir algo que eu havia errado, certo? É assim mesmo. A gente erra. Quando a gente erra, precisa pedir desculpas e corrigir o erro. Certo, crianças? Por hoje é só, então. Beijo para vocês. Tchau, tchau. E até a próxima aula, se Deus quiser, sem eu. Tchau.